Mais um formativo Adventro, hoje eu Wesley vou apresentar para você o nosso atomizador 2000 litros com turbina de 850 mililitros, a maior turbina que nós temos aqui na empresa. Eu vou dar um breve resumo desse equipamento, já que o senhor produtor está pesquisando um atomizador desse para a cultura de cítricos, de manga, de abacate e assim por diante. E você é lojista também. Vamos lá então que acompanha esse atomizador 2000 litros. Ele vem com o regulador de pressão, como você pode ver, com válvula de alívio geral. São quatro saídas, você pode aumentar e diminuir a pressão com o manômetro. Acompanha tanquinho de água limpa, acompanha uma torneira do outro lado para estar lavando a mão, caso entre em contato com o defensivo. Olha essa bomba que vem nesse equipamento, uma bomba JP750, de até 150 litros por minuto. Filtro compatível com válvula de alívio geral, você solta ela, ela já vai cortar a água que vem do tanque e não vai para a bomba para estar limpando a malha filtro. cardan com proteção individual. Dá uma olhadinha que não vai estar ferindo o seu funcionário. E o melhor de tudo, olha o chassi desse equipamento. Um chassi para a vida inteira. Sem contar que ele vem com tanque de polietileno, a tampa para você estar abrindo, mangueira de nível, vem uma turbina com correias e engraxadeiras individuais, como vocês podem ver, e o detalhe principal, a turbina, são todos os bicos de metal anticorrosivo, você consegue direcionar o ângulo deles, vem com as pás direcionadoras de ar, tanto embaixo como em cima, e dê uma olhada no tamanho dessa hélice aqui, um equipamento para atingir cerca até de 10 metros de altura, um equipamento eficiente mesmo. A gente vai estar funcionando esse equipamento agora, para você ver a qualidade e a potência desse equipamento. Raspiração Raspiração Transcrição e Legendas Pedro Negri